Já estamos de volta com o programa Radar desta sexta-feira Mais um toquezinho de evento neste domingo A banda Phantom Powers lança seu EP lá no Bar Ocidente Às 8 horas da noite E a gente segue de música ao vivo com a banda Full Gas Novamente adormeci Novamente irei sonhar Um pesadelo está por vir Simplesmente eu não sei Não sei como responder Quando o sonho irá chegar Todas as noites tenho medo de dormir O sono é grande, mas não posso desistir As horas passam e sei que não vou conseguir Eu acordo sufocado em suor Todos os dias eu acordo sempre assim Cada dia que passar me sinto pior E ninguém pode fazer nada por mim Eu acordo sufocado em suor Todos os dias eu acordo sempre assim Cada dia que passar me sinto pior E ninguém pode fazer nada por mim Quando acordo de manhã Não consigo mais pensar Temendo a noite que virá Já prefiro nem dormir Do que viver sempre assim Quando isso vai terminar Todas as noites tenho medo de dormir O sono é grande, mas não posso desistir As horas passam e sei que não vou conseguir Eu acordo sufocado em suor Todos os dias eu acordo sempre assim Cada dia que passar me sinto pior E ninguém pode fazer nada por mim E ninguém pode fazer nada por mim E ninguém pode fazer nada por mim Eu acordo sufocado em suor E agora tu confere o Estúdio Radar Com o músico Rafael Almar Que no início da semana A gente mostrou a primeira participação dele por aqui Agora tu assiste outra música que ele tocou Aqui no Estúdio Radar Antes de fazer um som Ele mandou um papo pra gente Confere aí Tendo juntar os dois EPs que eu tenho E mais algumas músicas extras Pra fazer um CD inteiro Aí sim lançar físico Agora eu tô meio parado Porque eu tô gravando Umas músicas novas Mas geralmente eu só tocava por aí Porto Alegre Opinião, La Bodeguita Eu fazia interior às vezes também Eu tenho tanto pra falar Mas eu não sei Bem por onde começar Bem por onde começar Eu sei que o tempo passa E todas as coisas vão mudar E todas as coisas vão mudar Então eu vou dizer Agora é minha vez Não me canso de tentar Se cair Se cair Se cair vou levantar Como eu sempre fiz Então vou arriscar Venha aqui me ajudar A ganhar Aga ganhar Aga ganhar Aga ganhar Eu sei que o tempo passa E todas as coisas vão mudar E todas as coisas vão mudar Como eu sempre fiz Eu sempre fiz Então vou arriscar Então vou arriscar Não me canso de tentar Não me canso de tentar Não me canso de tentar Sei que aí vou levantar Como eu sempre fiz Olha minha opinião Não me canso de tentar É a própria senhora entre vai Não me canso de tentar